Então, Passai, o Beloto voltou aqui que ele quis me mostrar que tá armado, né? Você disse, você falou nessas palavras, né? Eu tenho uma arma, mostra pra gente, então. Olha aí, ele quis mostrar isso aqui no tribuna. Essa é a sua arma? É. Essa é a sua arma?